Fala galera, bem-vindos ao primeiro Nerdflix, que vai ser um quadro semanal onde eu, a Fernanda ou qualquer algum outro convidado vai indicar uma coisa pra você assistir no Netflix. Pode ser desenho, filme, documentário, série, o caralhaquato que você quiser. O que você quiser não, o que os convidados quiserem falar. Hoje eu quero falar sobre um anime que foi adicionado recentemente aí no catálogo da Netflix, tanto no Brasil quanto em Portugal, que é o The Seven Deadly Sins. O Sete Pecados Capitais, que é como se chama o anime em português, se trata de sete cavaleiros aí que tem uns poderes exorbitantes muito loucos que a história se passa aí no reino de Britânia e eles são tidos como vilões da história, a gente é apresentado como vilões, mas com o decorrer do anime, eu ainda não terminei, estou aí bem na metade, a gente vai vendo que não é bem isso que aconteceu. A trama principal gira em torno aí dos Cavaleiros Sagrados, que são mais ou menos como a polícia do reino, em que eles estão fazendo algo que tá mais parecendo um golpe de estado. Eles prendem o rei e a sua filha aí, a Elizabeth, ela consegue fugir e vai em busca dos sete pecados capitais para ajudar ela a salvar o pai dela e a derrotar os cavaleiros que antes eram tidos como algo bom e alguma coisa tá rolando lá internamente que tá deixando tudo bagunçado e eles estão querendo destronar aí o pai da coitada Elizabeth, é peninha. Um dos pontos negativos que eu não tenho como não falar do anime é que ele é bem japonês, bem japonês no sentido de o personagem principal, o Meliodas, que mais aparenta uma criança, um adolescentezinho de 14, 15 anos, ele é muito safado. Ele fica botando a mão debaixo da saia da princesa, ele tira a calcinha dela, é bem machista. Assim, tem muita imagem de mulher, aquela coisa anime japonês, né? Anime japonês, você já espera, pum, peitão, pum, bundão, e aí a saia voa, iiii, aquela coisa assim, tanananana. Mas é muito engraçado, é muito bom, tem uma parte cômica muito forte, não é forçada, eu pelo menos achei bem de boa. E fica aí a dica pra vocês que curtem anime ou que estão carentes de animes, como eu, que há muito tempo não acompanhava nada. Tá aí a série completa no Netflix, já disponível inteirinha. Só tem essa temporada de anime, então é começo, meio e fim, ótimo. Uma coisa que não é infinita, como muitos outros por aí, que eu não vou citar os nomes, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido, assiste aí o anime. E se você já acompanha o anime ou o mangá, deixa aqui nos comentários o que é que você acha dele, quais são os seus pontos positivos, os pontos negativos. E até a próxima, falou! Oi galera, bem-vindos aí ao primeiro Nerdflix, pra você que não conhece, até porque é o primeiro, tá? Que é o The Seven Deadly Signs. Ai, buceta! Ou então sinais. É, tô convenindo com sinais. Signs. Oh, buceta! Ai, caralhentos! Tá. Ai.